Fala galera, eu vou explicar pra vocês a alteração que o Aloni teve e ele mudou bastante e melhorou. Como já havia falado no vídeo anterior, que eu achava ele bem mais ou menos, muitos jogadores explodaram, né? Mas, agora sim, ele tá bem da hora. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um esperado do Nenksan que seia Awakening, então bora conferir, porque quem recebeu o buff é porque realmente tava ruim e a GT me ouviu, né? Eu falei com a GT, gente, esse personagem tá estranho, tá ruim. Pra quem não sabe, a Artemis sofreu três buffs pra virar aí a melhor personagem do jogo, no meu ponto de vista atualmente. O Aloni ainda não recebeu esse tanto de buffs, recebeu um. E o nerf também, sim, recebeu buffs, recebeu nerfs. Mas deixa eu apresentar aqui vocês o Aloni, na aprovação primeiramente. Primeiro nerf do Aloni. Isso é uma zica. Ele tá demorando demais se transformar. Aqui, ele foi nerfado, tá? Lembrando que você tem que pegar 20 pontinhos, né? Você ganha 4 a 6 pontinhos pra cada ação. O que que isso implica? Falando, ele é muito ruim na forma humana dele. Ele é legal ser o último atualmente. Ele recebe aqueles buffs de defesa, redução de dano e tal. Mas, vocês vão ver que ele não vai transformar. Eu fiz uma build que eu vou testar com vocês no PVP. E nessa build do PVP, ele... Como é que fala? Aí vou usar Artemis pra ele ter mais ações. Vamos ver aqui, acho que ele vai até transformar aqui, ó. Conseguiu transformar na rodada 1. Beleza. Show de bola. Isso não acontece. Deve ter dado vários críticos lá, né? Ter dado 6 e tal. Então, o que que aconteceu do Aloni agora? Essa skill... Ele... Tá aumentando o dano conforme ele tiver mais pontos de vida. Beleza? O que que implica? Olha só o dano que ele vai causar agora, ó. Pra vocês perceberem. Ele vai sacrificar bastante os seus pontos de vida, tá vendo? Ele aumentou aí o sacrifício dos pontos de vida dele também. Só que, o que que acontece? Quando ele tiver aqui, ó. Cadê? 80%? Tá vendo? Porém, se ele tiver perecendo, tipo assim, 81% a 100%, né? Ou seria, tipo, menos de 20% da vida dele, o dano dele vai ser flopadíssimo. O que que isso vai acontecer? Então, eu vou passar dois turnos aqui, pra vocês darem uma olhada, avaliada nisso daqui, ó. Vou atacar em outro alvo aqui. Ele tá marcando, tá vendo? Os inimigos também, com a sua 3 skill. Tá vendo que ele arrancau quase metade dos pontos de vida? Eu vi alguns PVP, ele tava batendo 150 mil de dano, tá? Isso aí é um dano até interessante. Lembrando que o Ayoz e o Xion bate 400 mil, né? Então, ah, ele vai virar novo hit kill. Não. A galera é top meta aí. Com certeza o meu deve bater uns 80, 100 mil por aí. Ó, vou dar outro ataque aqui, ó. Beleza. Causou muito dano. Agora ele já tá com menos de 20% da vida dele. Aí ele vai aumentando a speed dele, né? Também, conforme ele vai atacando. Então, por isso que ele aumentou a velocidade dele. Ele aumenta a speed com o 2 e 3 dele. Vou atacar esse último magrelinho aqui, ó. E o magrelinho, ele vai tomar quase menos de dano. 73 mil. Eu vi isso no PVP, ele tava batendo tipo 30, 40 mil. Dando flopa disso. O que que acontece? Você tá sem pontos de vida e invisível. O que que você vai fazer? Trocar os pontos de vida, mano. Recuperou o ponto de vida. Ganhou uma rodada extra. Deu o ataque. Vai causar mais um dano cabuloso. E essa aí é a nova estratégia do Alonde. Perder ponto de vida pra recuperar ponto de vida. Sacou o espírito da coisa? Ou você pode usar um frandeiro. Tipo o Jami, assim. Quer dizer... Ele não curou tudo, né? Será que ele... Ali é shield, né? Ali é shield. Então o Alonde vai ficar mais ou menos nessa vibe. Ele deu uma melhorada por causa disso, tá? Lembrando que ele dando ataque base também. Ele perde pontos de vida, mas... Quer ver, ó. Vamos aqui, ó. Dá ataque base, ó. Não mostrou, mas ele virou. 30 mil de dano ali que ele tomou. Quando ele dá ataque base. Então vamos usar esse skill de novo. Beleza. Ali tá gastando shield e criando shield. Então já pôr um loop pelo que eu entendi aqui. Aqui tá mostrando também, ó. 20% de velocidade que ele ganha, né. De bônus toda vez que ele usa a skill de troca de vida. Essa skill aqui é a 2. Só aparece quando a gente... Transforma. Vamos lá colocar aqui o Alonde. Diminuiu os pontos de vida dele. Vou falar no finalzinho como é que ficou o loop skill e... Infelizmente ele deu uma piorada no loop skill. Quando eu digo piorada, quer dizer que ele vai ser mais caro. Deixa eu diminuir a vida desse caboclo aqui, ó. Mas não trocou. Beleza. Ele tem aquela vantagem de eliminar o inimigo e talvez ganhar uma rodada extra, né. Vamos ver se ele vai ganhar uma rodada extra. Ele ganhou. Se eu não me engano, não é acumulativo. Tá? Essa rodada extra que ele tem. É 40%, né. Acho que tá naquela taxa de 40% aqui, ó. Tá vendo? 40%. 40% de chance de ganhar uma rodada extra. Então aqui ele vai perder menos pontos de vida. Vai causar menos dano. Mas ele continua perdendo 15% da vida. Independente se é level 1 ou level 5, se eu não me engano, tá. Sempre permanece isso daí. Não tem alteração. Aqui. É referente ao buff que ele dá de cura, né. Aliado, na forma humana. Muitos jogadores que não tiverem ou algum time que favorece ele ficar transformado na rodada 1. E não tem, mesmo com ele, com a passiva dele, level 5, talvez não transforma, tá, galera. É bem punk. Ó, vamos lá, ó. Aqui a cura dele. Aqui a chance de ganhar uma nova rodada. E o buff de speed que ele dá nele mesmo ou no aliado que ele buffar, né. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Nessa skill dele aqui. Ó. Olha só como que fica. O multiplicador de dano dele é 300%. O máximo é 420%, tá certo. Pra ele começar a causar dano flop com menos de 50% da vida no level 1. Então se a build antiga a galera falava no level 3, 35% de vida ou menos, ele já vai causar dano flop. Mas o que eu gostaria que vocês reparassem é o dano que é nefato. Esse último aqui é o dano que ele vai reduzir, tá vendo? Então ele vai causar 300%, menos na metade do ponto de vida e vai dar um ataque básico, 100%. Aqui é 420% menos 280%. Deixa eu pegar uma calculadora aqui. 420% menos 280%, ele causa 140% de dano. Caramba, dano flopadíssimo, né. Tipo um ataque básico mesmo que ele vai causar. Então você vai ter que upar essa skill pra ele ficar com uma margem maior de vida pra que ele... Ele vai dar dano extra, né. E aumentar o shield dele também, né. Porque se ele não tivesse esculpado, ele vai ter menos shield. Que um desses multiplicadores aqui também é do shield. E ele tendo menos shield, ele vai tomar bastante dano em área, né. Temos aí Tanatos, Arashic, Nometa e até mesmo Borboletão. Que parece que o Borboletão tá selecionando ele, né. Ao contrário do que eu disse na outra review. Vamos fazer uma gameplay agora com o Alune pra vocês verem ele em ação. Um pouquinho. E aí eu vou comentando um pouquinho mais sobre ele. E o time que eu estou utilizando também, né. E aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição. E se possível, compartilhar. Talvez no fim de semana eu traga alguns vídeos de duelos galácticos dele. Ou pode ser amanhã à noite. Se eu achar alguns duelos galácticos dele aqui. E eu vou comentar o que eu acho do desempenho dele dos duelos galácticos. Esse vídeo é mais pra apresentar a alteração dele, beleza. Pelo menos a ver com o Pandora, que eu tô enfrentando muitos Pandora. O Pandora tá incomodando bastante, mas esse cara tem um Hypnose, né. Deixa eu ver aqui. Que ele tem um problema. Qual é o problema dele? Ele fica muito estranho. Cara, o meu Hypnose joga primeiro. O Hypnose do cara. A speed do cara tá legal. Ele colocou tudo na June. O Lanciere. Eu vi algumas gameplays dele. Os times estranhos, né. Igual o apresente do Cain. Os times do Cain eu não gostei. O Alune, ele... Não tem duplo turno. Não usava o M&M com ele. Não usava o Artemis com ele. E ele é bem interessante com duplo turno, né. Mas mesmo sem duplo turno, ele vai ficar legal. Mas lembra da marca? Muitos times só vão colocar a marca na rodada 3. Então a marca vai ficar um pouquinho obsoleta aí pra muitos jogadores. Ele vai se tornar um personagem bem caro. Ainda mais que essa anta que eu estou enfrentando de nome japonesa. Infelizmente... Não tá querendo jogar. Deixa eu ver aqui. Eu vou congelar aqui o Hypnose. Deixa eu congelar aqui a galera. Aqui, ó. Tá vendo? Eu com o Artemis, agora eu não vou conseguir transformar. Tá vendo? Com o Artemis, meu aluno vai transformar. Mas eu acho que é por causa que ele vai ter duplo turno, né. Então isso aí já é um problema do aluno. Com o Artemis, ó. Tive uma, duas, três, quatro, cinco, seis ações. O aluno não transformou, velho. Isso aí é muito foda. E vocês viram que no outro exemplo lá, né. Na provação, eu estava com o Luna apenas. Eu consegui transformar com o Luna. Isso, lembrando. Nível 5 a passiva dele. Ou seja, você vai gastar 20 livros. E às vezes ele não vai transformar na rodada 1. Né, então você vai ter que pensar bem aí. Na hora de pensar no seu aluno aí. Se vai realmente valer a pena ou não. Porque ele na forma humana. Ele só consegue dar aquele buff. Pai, o dele. Só que aqui eu vou querer dar duplo ataque. Vai transformar, beleza. Ah, eu tô com a marca ali em cima, né. Do Tanatos. Nem reparei. Aí já marquei ele, Artemis, né. Deixa eu resetar ela aqui. Que o bug do reset... Aqui não tem, né. Pô, mas ele resetou minha junta. Não, o cara é uma... Não, o cara deve estar uma automática. Enfim, vai assim pro YouTube, tá, gente. Toma aí, pra congelar. Todo mundo aqui já vai congelar. Congelando todo mundo. Temos o Orfeu aqui que... O Orfeu que vai militar. Mas eu não vou dar o ataque do Orfeu. Só pra vocês... Verem, se não o Orfeu que vai brilhar aqui na merda, o Orfeu que brilha aqui, né. Então aqui, ó. Uma técnica secreta do... Do nosso amigão ali, ó. Olha só o que eu vou fazer, né. Tá com poucos pontos de vida. Lembrando que a Juni não ajuda tanto ele assim, né. Mas vamos recuperar a vida aqui. Vamos dar o ataque final, né. Pra não estourar o olho. Se todos os inimigos estivessem com a vida alta e meu aluno estivesse com a vida alta... Seria um problema. Tá vendo? Ele não ganhou uma rodada extra. Eu não sei se... É acumulativo, né. Tipo assim... Eu ganhar uma nova rodada com a troca de vida... Anula a nova rodada da passiva dele, né. Da skill 4. Isso aí também é uma dúvida, né. Então vai ficar aí. Ah... Ah... Não perdi minha tenders ali, hein. Vou tentar congelar aqui. Então vamos usar isso daqui. A Juni, pra variar, né. Vai incomodar ele bastante. Mas se você tiver... Converir seu aluno com PV baixo, vai ser ótimo, né. Na sua rodada. Então, cara. O aluno ficou até interessante. Eu gostei bastante aí do aluno. Ele vai ficar mais chatinho contra a Juni, né. Juni, todo mundo fica com o PV igualzinho do ataque, né. Isso aí é um problema aí. Eu... Vou perder. Mas vida segue. Vamos colocar aqui a vida. Perdei bastante da minha vida. E vamos sacrificar a minha vida. Vai dar um ataque mais fodono. É... Infelizmente, meu time não conseguiu vencer o nosso adversário. Mas é isso. O Alone, ele ficou bem da hora. No meu ponto de vista... Vamos ver aqui. Ó... Tinha uma árvore, hein. Poxa. Eu coloquei árvore nele... Árvore nele porque... Ele pode ficar bem da hora. Um ponto de vida. Eu pensei em fazer com Guilt também. Eu combino com Guilt. Mas essas são as alterações do Alone. Eu pretendo fazer agora um vídeo dele. Talvez saia amanhã. Eu iria colocar um vídeo do contador meu. Mas talvez saia amanhã. Eu comentando as informações dele. Do que eu achei do desempenho dele no PVP. Aqui nos duelos sagrados. Aqui é todo mundo balanceado. Todo mundo tem um dano flop. Mas eu gostei. Só que o melhor time que eu consegui fazer foi esse daqui. Os outros times que eu testei. Tava bem ruim. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre... Nas replays. Sobre alguma das vantagens e desvantagens. Eu vi algumas replays dele. Ele não mitou tanto assim. Embora ele tá com um dano legal. Mas ele tá bem melhor do que antes. Mas eu vou ver mais vídeos. Pra ele trazer uma análise melhor aí pra vocês. Beleza? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Se você quiser mais informações do Caim também. Se você tá na dúvida. Eu vou deixar indicado no Kax também. E para mais vídeos. Tem esses aí na tela. Valeu e fui. Tchau.